Gente, hoje eu vou estar às 11 horas no O Céu é o Limite. Tá bem legal, quer dizer, espero que esteja bem legal. Gente, eu tô aqui fazendo exercício pra voz e eu tô com a cara meio molhada, porque isso aqui sai vapor, não dá pra ver, mas sai vapor. E eu fico respirando e tal, enfim, porque eu tô com problema na voz, quem sabe. Quem me acompanha sabe muito bem que eu já cancelei. Que eu venho aí tendo esse negócio faz um tempo e não é que é um problema, tá, gente? É uma coisa que eu trato aos poucos, pode ver que eu não apareço tanto aqui mais cantando como eu aparecia, porque eu fico a maior parte do tempo de repouso. Enfim, faz um tempo que eu tenho, mas aos poucos eu vou melhorando. É uma coisa que realmente é só muito tempo, eu tenho que ir fazendo exercício, tenho que ficar de repouso, tô tomando remédio. Porque eu tinha vários probleminhas, algumas coisas já não tenho mais. E tipo assim, pra mim foi muito complicado entender isso, porque eu canto desde os 7 anos. Pra quem não sabe, eu canto faz muito tempo, eu faço show, faz muito tempo. Então entender que eu estava com um problema, que eu não podia cantar, eu demorei a entender. Entende que eu tinha que ter um cuidado muito, muito mais sério do que eu achava que era, muito mais sério do que eu cuidava. Então assim, eu passei por muito tempo, eu continuo ainda melhorando e às vezes eu pioro, porque eu sou uma pessoa que não consegue parar de cantar, eu fico cantando. Mas assim, eu espero que dessa vez dê tudo certo e que esse problema nunca mais volte. Eu só quero pedir a oração de vocês de verdade mesmo, porque cantar é a coisa mais importante da minha vida. E é muito difícil eu não poder fazer, porque eu sempre cantei, então é muito difícil agora não poder mais e ter que entender que eu tenho que ficar quieta, que eu tenho que ficar de repouso. Então eu peço a ajuda de vocês em oração, porque... Então eu peço a oração de vocês, porque assim, não é sempre que eu posso ficar sem cantar. Tem coisa que eu não posso desmarcar e eu tenho que fazer, tem contrato a cumprir, tem coisa que foi assinada muito antes e eu tenho que cantar e eu tenho que cumprir. Então assim, é uma coisa muito mais difícil ainda, entende? Gente, agora eu vi, eu lembrei da taunha laranja, que a galera tá me cobrando, eu esqueci totalmente. Semana que vem eu pinto de laranja, mas a banca tá bonita também, né? Bem corretivo, né? É porque eu tava com amarelo, eu tava com amarelo, aí eu ia pintar verde e limão, e aí, aí a galera falou assim, se acalme-se, assim, dá uma acalmada, os seguidores não vão aguentar. Falei, tá bom, vou pintar de branco, aí depois penso dele. Tá, mas então, na próxima eu pinto de laranja e aí eu pinto de verde. Acho que isso é trabalho básica, eu sou mais o nude mesmo, é nude ou preto que eu pinto? Gente, pra quem tá perguntando sobre a calça e sobre o cropped, é a minha linha, é a minha calça e meu cropped. Em breve, nossa, eu tô molhada por causa do negócio da volta, eu vou lançar em breve. Estão preparados?